Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Uchi E hoje vamos jogar aqui o Exo Thermal Sim, sim, lançamento E olha só, né? Eu a primeira vez gravando aqui no meu setupzinho gamers Tô feliz, contente Mas o que eu vou trazer agora, eu tô muito animado pra jogar isso Eu espero que também você esteja pra assistir, obviamente E antes de tudo já vai Já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo Então bora lá pra mais um vídeo Então vamos lá começar Vamos lá Vamos começar Verificando a situação do vínculo com a Capcom Capcom Hides Verificando o arquivo salvo Então vamos Vamos ver o que esse bicho aguarda Vamos ver Opa Registro concluído Certo Leviathan fornecerá instruções para a operação dos tais Das atuações de Leviathan Perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Daqui a pouco eu posso falar, né? Vamos ver O que você aguarda aí Muito dinossauro Muito tiroteio Personagens Tanques De assalto Demorando um pouco pra carregar Estranho Estranho, estranho mesmo Realmente não demora não Ah, agora foi Agora foi Certo Vamos saber como você está lutando Eis o teste de aptidão de exocombatente Certo Escute bem as instruções de operação do exotragem versão 932 Com toda certeza, amigo Primeiro Volte sua atenção ao sentinela Sorria Tá Agora, aqui Agora Vá para o local especificado Volte em pulo EWS Padrãozinho Mantenha o pulso contornando e saltando os obstáculos no cenário Tem dois pulos? Não, não tem dois pulos Tá Sim, é importante Para sentar o alto Esparar Opa Vá para a pista da direita Atinge os altos distantes Que delícia Tente correr para chegar mais rápido à próxima área Correndo aonde? Nossa, que louco, mano Tente correr para chegar mais rápido à próxima área É, eu tô correndo Caraca, a qualidade desse jogo, mano A moral, que coisa linda Bora caçar Ih, já comecei dando fire já Tente correr para chegar mais rápido à próxima área Já comecei no bão, hein Que coisa linda Primeira gameplay aqui Tudo certinho Já sendo noob já Que legal Vamos além, vambora Tente correr para chegar mais rápido à próxima área Tá querendo, rola? Parabéns Agora você poderá participar do exercício de tiro real Use o fuzileiro Disponibilizarei altos para aprimorar sua técnica Espero que gostem Uma par de dinossauro, mano Cadê ele? Cadê? 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 Ative a carregador granada e elimine os raptores Ih Ih Ah, entendi Certo Volta para nós Recupere o chip Recuperei Use chips de criação para posicionar recursos criáveis Posicione uma parede no local indicado Ah Peraí então Entendi Muralha Bora Ah, eu mudei Mano, não tô entendendo Ah, eu apertei, ó T Ah, é com o botão direito Ah Faz cinco Pô, da hora, mano Da hora, da hora isso aqui, hein Vai pra dentro Vai, corre Ative a habilidade de provocação E o dinossauro volta a atenção a você Ative a provocação agora Vamos no mundo balístico Para se proteger dois matores O tira, hoje não A escudada repere inimigos Diante do mural Isso que é inovação A escudada repere inimigos Diante do mural Isso que é inovação Treino concluído Implemento e significam mais habilidades Mano, que louco, velho Nossa, muito louco Vendatíssimo Bom, foi mal Ah, eu usei É, então assim Eu não gostei muito dele Porque Use o que precisar Para sobreviver Ele Eu não gostei muito Deixa eu falar Tá Eu não gostei muito Porque ele Emporradaria da hora Eu gosto De campeão em emporradaria Em RPG Eu curto Tá ligado Eu não tiro RPG também Mas aqui Cara Um dinossauro, irmão Quero tiroteio Agora Para o curandeiro Bora lá Nossa, que louco Nossa, que louco Vamos experimentar Use o ataque paralisia Para refrear os alvos O campo reparador do curandeiro Projeta um raio capaz de curar E consertar aliados Perdeçante, perdeçante Perdeçante Perfeito Use alimento Para consertar o aliado O dominador Tecnologia de ponta Em contenção de dinossauros Use o dominador Para controlar dinossauros Em combate Equipe o dominador agora Ative o dominador E tente trazer um carnotauro Carnotauro? Tire toda vantagem Tessível Gosta armadilógica Instrua o gráfico Tessível Nossa Nossa, que louco Dá para controlar um Um renotauro Nossa Da hora, da hora Da hora Vai ficar Não, não Bota não Você sabe o que está fazendo Pode voltar ao local da entrevista E aguardar as instruções Bora lá então E aguardar as instruções Bem feito Calculating aptitude test result Result Exemplar Ah, eu espero Ah, tubarão Coisa do meu canal Em cima do meu canal Tubarão Ah, meu co-de-nome é tubarão Coincidência, né? Boas-vindas a Isos Concluí o tutorial Show Da hora Nós jogamos assim, cara Radical O load meio demorado Só porque eu falei Acima da ilha Bitcoin IBS IBS Properly Faltar Comitê Tocque Investigates The cause The incident To the Ketoa Some involved Playing with a real AI Leviathan Operating on The Mercosil Investigative An AI Disponation That whole Such thing Happened So Keto Island In So IBS Have Feat Leviathan Mount Luthor Can you address The report Of extrofighting Patrons On The island Reports Of extrofighting Patrons Are simply Untrue O que é que é tu, parceiro? Ele é o chefe. O que é que é? O que é que é? O que é que é? Nós te apresentamos a nova equipe. Não pense de isso como uma doutora. Pense de isso como... Um... Vai cair com certeza, eu quero que caia. Não é o nosso problema. F***ing blasted! Entro... O que é? O que é? Sandi, sem curiosidade, onde é o Vortex? O que é? 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 Olá, sou Leviathan, seu guia. Bem-vindo à ilha de Bikitoa. Sob a minha supervisão, a Ibius conduz sua pesquisa mais crucial aqui. Certíssimo, Leviathan. Boa notícia. Você recebeu autorização para participar da pesquisa e do desenvolvimento da Ibius. Vou permitir que você sobreviva se mostrar ter habilidades de combate excepcionais. Como assim, cara? Você vai me matar? Sua participação é obrigatória, sem chance de recuar. Como colaborador da Ibius, você tem que obedecer. Iniciando integração dimensional. Objeto, exocomatentes. Transferindo objeto para a nova fase. Vamos, vamos virar pra onde? Três anos atrás? Bem-vindo à área de pesquisa. Caraca, que da hora. Olha o louco. E essa linha aí de pescar? Exo-Supremo. Então começou de verdade aí o Exo-Supremo. Bandeira. Estou empolgado, empolgado, empolgado. Acabou. É isso então. Não, brincadeira. Não acabou não. Vamos ver. Vai começar, vai começar. Pega as pipoca. Não, pode não, mano. Bora no Tata. Bora, 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 bora. Esse cara! Esse cara foge. Esse cara foge. Enzo, nada do que você, velho. Estou sentindo lá como você nunca peguei um dinossauro antes? Tudo bem, Ridley. Vou mostrar para você as ruas. Demorando de novo. Com os loads bem grandes, hein? Os loads grandes. Oi, there, Harcayce. Você pode me chamar Magnum. O próximo jogo de guerra vai incluir Exo-Recrutas. Prepare-se para a inicialização. Aproximo de novo, hein? Ha, ha, ha. Ah, boa sorte a você, rookie. Transporte Dimensional Iniciado. Ah, sim. Os equipes estão lutando com esses jogos de guerra, você sabe? Quer dizer, nós não somos os únicos que não estão a riscar as nossas escutas. O que é? E aí, Zephiro? A morte é provável. Pode ocorrer estresse cardíaco contínuo. Sigam as instruções para um jogo instigante. Ei, não estou brincando, não. Faça o mesmo que diz e você vai estar bem. Se você quiser sobreviver, você melhor completar a alcança. Oh, dinossauros. Sigam um sentinela. Bora. Segurando a missão abaixo dos dinossauros. Preparando área de combate. Trazendo mais alvos. Combatam eliminos raptores. Segurando um com a de deus e coloca-lhes na cama. Bora lá. Aguiro. Você corre risco de ser cercado. Escute, Hardcase! É entregar ou ser derrotado aqui. Não quer acabar com o Dino Chow, não é? Entendi! Toma! Objetivo concluído. Dado de direção. Obrigado! Ei, ele ainda está respirando. Não é ruim! Deixe-me virar o seu próximo objetivo. Eu tenho o próximo amigo. Deixe-me você entrar em um negócio legal. Você pode ver a informação de missão através de um ajuda na navegação. Usa isso quando você está em um pincel. E aí Trazendo mais almas. Combatam e eliminem os Pheranodontes. Ah, Pheranodontes! Tenha o olho na escala! Toma! Toma! Eu tenho um pincel! Eu tenho que ir embora! Eu tenho que ir embora! Eu não estou aqui! Eu tenho um pincel! É um pincel! Volte, Zephano! Volte, Zephano! Volte, Zephano! Apega! Apega! Segura objetivo, Zephano! Boa! Você está bem bem nisso! Apega! Apega! Segura objetivo, Zephano! Boa! Você está bem bem nisso! Apega! Você está aberta dos jogos de guerra e prende cemocas e cemocas de exofotadores de outras distâncias, aqui em Bicatoa. Isso inclui você e eu, Hardcase. Vamos embora, vamos embora! Trazendo mais um alto! Combatam ele em Minimipre Seratals! Eita pedra Onde ele? Eita pedra Toma! Toma! Eita pedra Eita pedra Eita pedra Os caminhos Eita pedra Seu combate Para o próximo objetivo Se eu percebi isso Sim Eu percebi isso O viatron estava operando os jogos de guerra E esses jogos de guerra Esses jogos de guerra dia por dia, para que os mugs como você e eu possam lutar com eles O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? o cara então se ele ver a tampa o exo combatentes para o próximo objetivo deixa eu ir antes que ele então suspeito esse cara aqui o cara é suspeito em será que ele está tentando aprimorar a raça humana e isso para os dinossauros estão uma forma de avaliando ótima atualizando arquivos ameaça excepcional para espécimes excepcionais trazendo mais um novo a legal o próximo o o o o o o o o o Qualquer o que é, né? Polícia, imagina! Toma, toma! Desculpa! Oh, porra! Roblox está construído também! Desculpa! Tive que fazer um tiro! Você não está preparado? Não, 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 não! Vamos sair daqui! O que será que aconteceu com ele? Vamos bater um papo então, do nada! Não entendi isso não! Estava lutando e o cara quis bater um papo! Fala, Fife! Exercício registrado! Retirando instância temporal! Tenha um bom dia! Eu não estou entendendo porque... Não entendi! Como assim! Falei! Vámonos! Eu vou voltar para o presente! Para o futuro, né? Na verdade! Para o futuro presente! Falei! Ué! Cadáver? Cadáver? Será que é o Carmo? Não? Não, não pode ser! Tá, mas não estou entendendo! O que está dentro dessa coisa? Tequila, creme de menta... No meu ingredientes secreto... Cucar bonnet. Ok, ok! Eu acho que eu tenho! Eu acho que... Vamos lá! Um... 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 Eu acho que eu tenho! Eu acho que eu tenho! Não responde em todas as frequências de radio. A conexão com a rede IBEUS. Falei! Não, não esqueça a conexão de network, Sandy. Só tenta ligar com o Ace. Ah... Se o Ace sobreviveu, eles já vão ter conseguido a informação. Deve falar com o Vigo aí! É o Ace do B. É o time, sua majestade. Você não pode me chamar? Desculpa, desculpa. O Ace vai conseguir. Sim, ela está certo, seu majestade. Eu sei, o Ace não terá chamado. Mas você sabe como esses tipos de silêncio são. Ah... Ele vai roubar minhas bolas. Ace realmente não é morto. Eu acho que ele vai morrer, mas... Não! Não! O que é isso? Os cois estão mexendo, velho! Os ex-esqueletos! Ellen Powder House! Nós temos uma tiração! Bem-vindo Ace, como posso te ajudar? Dá para esperar eu acabar de falar, por favor? Se você quer continuar, eu quero trazer muito. Eu quero muito jogar, continuar jogando e trazer mais para o canal. Se inscreva, ative o sininho. E até uma próxima a gente vai jogar, continuar jogando e trazer mais conteúdos. Valeu, um forte abraço. Fui. Fui.